E aí já já viram já o vídeo já que vai ser uma a a a merda assim lembra dessa parte né da abertura né de dia live né que eu tava falando você muitas vezes acho que eu nos ídios de Kateri que a Kotori não não é bem do bem tá ligado e eu posso provar que eu tô né do bem tipo só você vai notar já já uma coisa que o Shido também notou junto comigo eu já falei isso no anime já presta atenção você pode notar que quando quando aparece na abertura aparecia sempre uma pessoa diferente da outra quer dizer com isso aparecia Yoshinon Kakurumi aparecia a a origami cartou que será assim vamos supostamente apareceu a personagem uma parte e outras parte diferente mas por que que a Kotori Tsuka não aparece ah porque será eu já não falei para você que a Kotori Tsuka é um negócio você não acredita então demorou então por que que ela é um negócio presta atenção a Kotori Tsuka o Shido já ficava falando diversas vezes que a Kotori Tsuka ficava mudando o laço dela da cabeça como é que quer dizer com isso presta atenção a Kotori quando ela tá boazinha ela fica o laço branco quando ela tá do mal ela que ela quando ela se transforma ela fica o laço preto entendeu agora não 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 caiu a ficha ver a maioria das vezes que a Kotori se transforma o laço dela é sempre preto tá muito difícil ver laço branco porque e se vê ou não não interessa Kotori Tsuka com ou sem laço preto para mim é Kotori Tsuka e é louca e é tudo porcaria é antagonista também antagonista também do anime vou fazer um vídeo disso e você vai entender já já o porquê tá a a parte mais bizarra que achava na abertura é essa é lógico a você que gosta de Kotori Tsuka você vai falar é normal isso é normal na onde que é normal isso velho normal velho não não é normal tipo se fosse a personagem diferente da outra espada do lado do Kotori aí sim seria normal mas a Kotori tem duas Kotori você não acha isso estranho? Duas Kotori uma do bem e uma do mal meu amigo notou né notou a Kotori não é do bem não filho Kotori não é não é e jamais será uma personagem do time do bem ela ela tá desarçando por isso que a transformação dela é é do não vou nem falar não é do bem a transformação da Kotori até ela tá pegando fogo e tem certas pessoas que acham ela é bonitinhas não é senhor Zafkiel mas já ficou ligado nessa parte da abertura né que a Kotori Tsuka não é e nunca será do bem tá é a parte que mais me assustava na abertura e é mais horripilante tá acho que até as orelhas dela mudam na abertura até talvez Kotori Tsuka uma olhando de um jeito diferente do outro tecnicamente não mudaria e põe assim uma 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 Kotori já não basta aí põe duas ah como como que a criadora gosta da gente então né acontece que como já não gostasse só Kotori Tsuka aí põe um monte duas já já é o bastante é aquele outro pesadelo que eu vi outro dia que tá um monte de foto Kotori Tsuka credo bem parece que o cara simplesmente pegou a imagem e virou de lado mais nada teve preguiça até desenhar não parece parece né que o cabelo tá desenhando igualzinho então né parece que o cara só pegou a mesma imagem só virou de lado entendeu parece que tava pregui de desenhar bom mas mesmo que ele tivesse pregui de desenhar eu queria que ele tivesse pra não desenhar dois depois dela velho essa parte mais bizarra que eu vi no anime tá da abertura abertura diz que a Kotori não presta meu amigo sim e para disfarçar na segunda abertura que que aconteceu apareceu Kotori logo de início do lado da esquerda mas por que que apareceu do lado da esquerda velho ai 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 por que que não apareceu muito Kotori no final para não aparecer cena arroia repilhante aí de novo então já tá avisado viu Kotori Tsuka mano essa parte já pode esquecer não assista o anime foi e aí e aí e aí